Boa tarde aí pra todo mundo, Nasser, obrigado pelo convite, faço suas as minhas palavras também, a Totson é uma puta empresa, dá muito orgulho também de já ter participado. Bom galera, eu trouxe aqui um tema e fui convidado pra falar de uma coisa que tá relacionada a futuro e isso é uma coisa que me chama muita atenção porque o meu cérebro vive muito mais num tempo diferente da realidade, ou seja, a área dentro da tecnologia, não sei o quanto vocês conhecem o Home Refill, mas que mais me encanta é a área da criação e do poder da imaginação e de como a gente traduz isso numa experiência de fato disruptiva pras pessoas. Então falar de futuro pra mim é falar de realidade, falar do que eu mais amo e espero que vocês gostem dentro disso. Pra poder falar de relação de consumo, de como tudo isso vai evoluir, eu queria só fazer um pontual e olhar um pouquinho pro que já mudou na nossa vida e dar uma conceituada sobre o que isso tem a ver com tecnologia ou não, ou seja, muita gente confunde o termo tecnologia com o termo digital. Existe uma evolução e uma mudança que tá acontecendo na sociedade há mais de 20 anos e isso tem pouca percepção ou pouco tempo pra que de fato a gente consiga entender e absorver porque a mudança e a rapidez com que os pontos começam a se aproximar é maior do que a nossa própria compreensão do que o uso da tecnologia pode resolver. Então hoje é mais simples a gente entender que existem várias opções pra cumprir o que antes a gente tinha que usar um único mecanismo físico pra poder resolver, ou seja, se eu quisesse ir de um ponto pro outro eu usava um táxi comum, tradicionalmente uma cooperativa ou no máximo se voltar muito tempo atrás você vai ter um motorista, você vai ter uma série de estruturas te atendendo nisso. Hoje você não precisa mais disso, mais do que isso, se eu quiser viajar eu posso falar com o dono de uma casa e não ter que pagar um hotel e posso fazer uma negociação direta com ele pra conseguir ir pra algum lugar e não comprometer o meu orçamento, inclusive fazer propostas de pagamento específicas pra ele. Hoje eu não preciso mais pagar valores diferentes pra falar com pessoas de localidades diferentes no mundo e a gente vive num país onde o negócio de linha telefônica existiu, onde há 20, 21 anos atrás era negócio ter linha telefônica em casa e revender esse acesso à linha telefônica. E mais do que isso, existe um shaping, um modelo de entendimento sobre a informação que vem com clients novos, mas que é muito por esses carinhas aqui que moldou a forma como nós estamos usando o conteúdo e o que se chama de conhecimento. Então, a partir do Google, tudo aquilo que antes dependia de um livro, de uma conclusão, de uma demora, de um esforço ao acesso à informação, tudo se traduziu num recebimento, num feed, num modelo, numa abertura ranqueada pra que eu consiga chegar no conteúdo que eu quero a partir de um interesse ou de uma necessidade. É super interessante, inclusive o case de como o Google foi criado, eu estudei com um dos seis primeiros funcionários do Google e o modelo e o que eles fizeram no começo da companhia estava 100% voltado à faculdade para poder atender os alunos que queriam passar na prova, que queriam usar a plataforma de maneira inteligente para os estudos dentro de Stanford. O Richard foi o primeiro professor que inventou o mosaic, tem muita coisa legal e é bonito de ver até onde isso chegou na nossa realidade. A gente hoje tem uma vida digitalizada, que significa mais opção, mais referência, mais facilidade, mais acesso. Agora, tudo isso tem uma linha de construção e tem uma série de fatores que efetivamente não evoluíram da forma como deveriam. Ou seja, vou dar um exemplo, a internet é uma forma de se comunicar, é uma forma de aproximar pontos e aproximar pessoas, aproximar regiões. Agora, efetivamente, a gente vê a propaganda lá de um aplicativo, por exemplo, que é para vender comida e entregar na nossa porta. Quem aqui tem o restaurante preferido no próprio celular? E efetivamente, quando vocês monitoraram o tempo de diferença ou quantas vezes vocês tiveram dificuldade com o atendente do outro lado da linha é porque ele não entendia o seu pedido. O valor da propaganda, quando você vê ela na mídia, é o cara não entende e quando você usa o aplicativo vai mais rápido. Mas o valor para mim desse aplicativo nunca foi a rapidez. Foi eu não sei o que eu vou comer, eu entro lá para ver um cardápio e descobrir o que tem perto de mim e o que está acontecendo lá. Rapidez não tem nada a ver, o valor do tempo não tem nada a ver o porquê eu usaria a tecnologia. Então, existem gaps sobre o que a gente está fazendo que dificultam a adoção da tecnologia e as reais mudanças de alguns mercados. Por exemplo, no mercado do home refil, você não tem nenhuma empresa ou nenhum resultado global ligado a FMCDs, ligado a P&G, ligado a Unilever, ligado a Rect, ligado a Kimberly, que efetivamente sejam expressivos. Você entra em um Walmart nos Estados Unidos, que é Bricks and Mortgage, que vendem meio tri de dólares e para todos esses fabricantes, eles são muito mais relevantes do que a Amazon. Eles são muito mais relevantes para o dia a dia do que qualquer outro player digital. E isso está ligado à experiência e ao gap de entendimento de proposta de valor do que a tecnologia deveria fazer para um dia vender aquilo, para um dia falar com aquelas pessoas. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que vivem na realidade de e-commerce tem os desafios aplicados à conquista de cliente. E quem já não está num business que mudou efetivamente para uma roda digital, eletrônico, eletrodoméstico, casa, mesa e banho, que está passando por um momento de entrar numa disrupção de uma experiência diferente, entende que existem pontos de distância entre eu começar a contar com alguma coisa, sentir uma diferença, versus eu testar a primeira vez. Esse passo fica muito difícil. Essa conquista custa muito caro. Então, eu fiz um resumo aqui para falar de tecnologia, desde o hardware, linha de produção, modelo de guerra, interpretação de código específico, posicionamento, até o que a gente conhece hoje. No final, por que eu demonstro isso aqui? Por que eu trago esse tipo de exemplo? A gente passou por uma série de mudanças, só que efetivamente essa tecnologia começou a falar conosco como seres humanos a partir de 1995. Ou seja, desde 79, 80, primeiro browser, primeiro modelo de HTTP, primeiro modelo de conectividade, a palavra de troca de informação, tudo isso foi explorado primeiro nos ambientes que mais rodavam e que mais tinham poder econômico antes da sociedade. Vulgo, política e corporativo. Você teve um crescimento de modelos e de empresas tecnológicas que não eram para o consumidor final, eram para ajudar outras empresas, para ajudar países, para ajudar sociedades. Essa tecnologia começa a falar com a gente, e quem é ICQ, volta um pouquinho Friendster, não sei quem usava um pouquinho de sociais mais antigos, até de Google Wave, começa a surgir, começa a crescer, nos Estados Unidos em 1995, 1996, e fazer diferença para o Brasil em 2001, 2002. Você tem uma época dos anos 2000, onde a HPG era um case de diferença do Mauricião, ou seja, a homepage grátis, o Guedão no KD, o nosso Google, ou seja, tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo, principalmente no nosso país, teve um reflexo tardio de adaptação, que já era um reflexo do mundo, de realmente utilizar a tecnologia e entender o que a gente podia fazer com isso. Ou seja, cada um de vocês pode ter um tutor, ou pode ter uma pessoa que em determinado momento do tempo tenha falado sinceramente com o coração de vocês. Ou seja, quando você lê uma palavra de alguém, e não é só uma palavra, é quando você sente que você aprendeu, aquela eureca, né? Nossa, é isso. Eu olho para esse cara como um dos maiores líderes que a humanidade já viu, principalmente do que eu amo fazer. não olhando para ele como ser humano, olhando para ele como o que ele entregou para o nosso planeta e o que ele entregou para pessoas como eu. O que você acha que ele ia estar fazendo? Todo mundo critica a Apple porque é super difícil, eles são super fechados, porque o que eles fizeram bloqueia o radar de desenvolvimento e meio que conduz ao monopólio dos clients, dos sistemas operacionais, o que eles praticam. antes, volta um pouquinho, né? Existia um sonho de um computador por casa. E esse sonho foi dado pelo Bill Gates e demorou seis anos para acontecer e as pessoas da IBM, que hoje estão fazendo inteligência artificial, riram da cara dele. Quando você olha para um dado desse, e aquilo era um desafio impossível naquela época, naquela época você tinha oito fabricantes diferentes de computador, você tem Opera, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e mais alguns browsers diferentes. Você tem como sistema operacional cinco ou seis versões do Linux, fora o Unix para poder usar. Hoje, tudo isso morreu. Hoje, a nossa realidade, todos vocês, eu vejo muito menos pessoas com notebook aberto e muito mais gente com celular na mão. A relação de conectividade do tempo e do valor da nossa presença física se transformou. E isso já saiu do desktop. O desktop é antigo. E nessa briga de desktop, amigo, só tem Apple e Google. Ele, com toda a estratégia errada de bloqueio de mercado, que todo mundo achava que era uma visão errada, ensinou para o Google, ensinou para a IBM, ensinou para a Microsoft o que era a tecnologia. Tecnologia é, se não, conectividade. Opa. É, eu estou muito fraco para isso, galera. Desculpa. Se puder me ajudar aí atrás. Esse é o valor da tecnologia. Essa é a palavra que guia todo o desenvolvimento tecnológico no mundo. Ela não é o negócio, ela não é a diferença, ela não é o ser humano. tecnologia serve para aproximar pontos. Essa é a grande função da tecnologia desde que ela existiu. E nesse caminho, quem realmente entendeu esse desafio foi ele. O Palm Top existia no ambiente corporativo. E ele tinha várias funções específicas para se desenvolver. Para ele conversar conosco, como seres humanos, ele teve que ter uma experiência de conexão que colocava uma inteligência, um sistema operacional, num aparelho que antes não precisava disso. Foi o tal do smartphone, do smart devices. Ele não estava levando esse mesmo conceito de sistema operacional ou esse mesmo modelo de conectividade para o seu relógio por acaso. Ele estava levando para um lugar onde a presença contínua com você, conectada, presente, conseguiria gerar estatísticas suficientes para fazer a sua vida melhor. Isso foi só um teste. Foi só num lugar onde você já compra, se for por moda ou se for por design. Você já vai gastar dinheiro seja comprando um Champions ou um Apple Watch. Dentro dessa proposta de valor que o relógio já tem, que é um utensílio que você já usa, quanto ele pode ficar mais legal e o que eu posso te oferecer de diferente se ele estiver conectado. E isso tem que ir para qualquer lugar do que a gente conhece. Isso tem que ir para o micro-ondas, isso tem que ir para o seu fogão, isso tem que ir para a sua parede, isso já foi para o seu carro. É isso que quem entendeu o que significa internet está querendo investir e fazer no mundo. É levar essa conectividade mais longe. Como isso vai afetar a relação do que a gente chama de varejo? Do que a gente olha para a vida, nós como consumidores e o que eu preciso fazer? O que eu compro? O que eu consumo? Que tipo de serviço eu preciso? Que tipo de serviço eu quero? Já mudou bastante para entender como isso continua mudando. Existem algumas metodologias que a gente pode seguir, mas o fator mais importante de tudo isso é prestar atenção sobre os seres humanos. Ou seja, eu entendo que a tecnologia tem uma função de conectividade e ela tem um limite de aplicação em relação ao que ela existiu e o tempo de desenvolvimento e de aprendizado dos seres humanos para que ela faça a diferença. O que ganha o jogo é a experiência. O que ganha o jogo no modelo tecnológico é a experiência. O design não é a cara do site de vocês, não é a cara do mobile, ele é tudo. Ele é ponta a ponta do que você entrega para o seu cliente. E isso é o que conduz uma experiência natural de transformação. E colocar tecnologia e conexão nisso é o que faz a diferença. Então, o ponto mais importante para entender como isso afeta o varejo é entender o comportamento do ser humano com essa conexão. Tem coisas que são nítidas. todo mundo tem um comportamento diferente de simplesmente comprar, a atitude de comprar voltar para o digital. Então, sair de casa só para comprar é estúpido. A não ser que eu tenha muito tempo livre, se eu vou só comprar alguma coisa, se eu não vou experimentar, se eu não vou olhar alguns rótulos, se eu não estou me entretendo, se eu não tenho experiência nenhuma, se a minha atividade é ir e fazer uma coleta, faz pouquíssimo sentido no nosso mundo hoje. 99,9% dos e-commerce só fazem isso. A página mais importante da maioria dos e-commerce que eu conheço é a página de produto. É o detalhe daquilo que o cara vai enxergar e leva para o call to action do checkout e faz esses caras se converterem mais rápido. Isso tem um limite muito grande do que é que você pode vender e da relação que você vai ter com as pessoas. Quando você olha para o que isso tem de relação conectada com as pessoas, a tecnologia vai criar uma relação com elas antes de um produto ou antes de um serviço. Você tem uma vida conectada. Para qualquer tipo de consumo que você tiver, você tem que ter alguém aqui que nessa vida, que não é a vida que vocês estão vivendo fisicamente. Agora, eu podia conversar com vocês numa vida digital. O Guilherme físico é A, o Guilherme digital é B. O Guilherme digital tem X costumes, o Guilherme físico tem Y costumes. Por que existem essas diferenças? Aqui, eu faço e resolvo o que fica mais rápido e conto com alguém para trabalhar para mim, que me conecta na minha realidade de automação, de inteligência. Aqui, eu faço o que eu gosto. Aqui, eu não desperdiço nada. Aqui, eu estou vivendo, eu tenho uma vida só, eu quero fazer isso valer cada vez mais. Como é que eu uso a tecnologia para me entender, para me conceituar e antes de chegar num produto, antes de chegar num serviço, eu tenho uma identidade tecnológica? É isso que vai mudar na nossa relação com o varejo. A loja existe sempre. Inclusive, a forma de rentabilizar uma loja tem que mudar completamente. Ela tem que se transformar cada vez mais numa experiência de showroom, cada vez mais numa experiência digital de espaço, de explorar interações diferentes com as pessoas, de ter momentos de contato. O maior avanço, eu vejo, vi um pouquinho da palestra agora de AI, achei super interessante algumas perguntas. Sim, vai chegar num momento em que tudo isso que a gente está conduzindo e todas as construções vão eliminar boa parte do trabalho manual dos seres humanos. O que eu acho totalmente diferente do que eu vejo as pessoas falando é que dessa vez eu não vejo prejuízo nenhum para os seres humanos. Diferente da vela para a lâmpada, diferente do avanço do tradicional para a energia elétrica, de tudo aquilo que foi cortando e foi gerando avanço nos seres humanos e foi tendo exatamente o mesmo efeito ao longo da história, dessa vez, o ápice de relação com o ser humano vai ser as pessoas ganharem simplesmente pela opinião delas. são as pessoas não precisarem trabalhar, não precisarem se esforçar, não precisarem se mexer para garantir que tudo o que ele precisa pode ser trocado por uma forma de mídia diferente. E isso vai entrar na loja, vai entrar no digital, você já tem mudanças e princípios. Se você pagar 5 dólares, você não precisa ouvir propaganda nenhuma no Spotify para ouvir sua música. Se você pagar X outros dólares, você não precisa ouvir propaganda nenhuma para entrar dentro do Netflix e ver os conteúdos que você quer. Existe um modelo em princípio de conexão. Quando esse negócio evoluir para uma relação de experiência natural, a nossa opinião, a nossa interação, ela vai ser remunerada com aquele serviço que eu não consigo pagar. Vocês vão ver três grandes tendências nos maiores empreendedores de tecnologia no mundo. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas antes de entrar no home refill. A primeira é o tal do IoT. A segunda é a estabilização de uma renda básica universal. e a terceira é estipular uma relação com as pessoas, é ter um modelo com as pessoas onde a linguagem do ser humano seja a experiência tecnológica, o tal do chatbot. A moda do modelo do comunicador que emula o ser humano e que fala com as pessoas como se fosse um outro ser humano sem ser um ser humano. Essas três tendências não existem por acaso. Qualquer líder decente de tecnologia vai depender desses três pontos. Precisamos de uma renda básica universal, precisamos multiplicar os devices de IoT e o novo trend e precisamos criar tecnologias que falem com o ser humano emulando o ser humano pensando para eles. Olhando para isso, isso aqui já é muito batido, já tem bastante gente que fala e que conversa, a palavra omnichannel já existe há muito tempo, já é muito discutida, ela nada mais nada menos vai se moldar ao que for melhor para o ser humano e vai trazer desafios para nós de rentabilização diferente. Elas não morrem, mas elas precisam ser entendidas com o valor exato que elas têm para os seres humanos. a nossa relação digital, ela vai ser uma relação de fidelidade com essa vida, com alguém que me conhece antes de conhecer um produto, com alguém que me entende antes de me apresentar alguma coisa. A minha relação física vai ser de troca por experiência, por interação, por ponto e por decisão física que faça sentido, para o digital resolver se isso for fazer parte da minha vida essencialmente. Existem várias teses dentro disso e os modelos de negócio que vão dar certo já apareceram. ou seja, o modelo de negócio correto dentro de uma plataforma digital é o marketplace, é você ter eficiência no estoque e trabalhar com o modelo dos outros para fazer isso funcionar e chegar até o seu cliente. Esse é o modelo que vence, é esse cara, é aí que está fazendo o sentido. Existem conduções de modelos tecnológicos para a loja que todo mundo também já está entendendo, que já fazem sentido. O que falta e as pessoas ainda não se conectaram e perdem muito da visão é como isso muda o negócio. Ou seja, puta, entendi que a loja tem que mudar, entendi que o modelo digital tem algumas funções que precisam se adaptar, mas o que isso vai mudar na forma como eu sempre ganhei dinheiro? Eu tenho uma meta para bater, eu preciso entregar um resultado, o que a minha empresa vai estar faturando, o que ela vai gerar de lucro e como ela vai crescer daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 5 anos, no ano que vem, o que todas essas tecnologias geram e o que mais preocupa as pessoas no mercado antigo é que elas simplesmente traduziram tudo aquilo que era benefício e tudo aquilo que era ponto forte no negócio anterior em prejuízo. Tudo aquilo que fazia diferença para quem estava apoiado em um modelo de distribuição que só dependia de ponto físico, quando você coloca uma experiência digital, o primeiro reflexo de quem não entende como as duas coisas se falam é perceber que o digital vai fazer todas as diferenças competitivas se transformarem em prejuízo. Não tem mais espaço para mentir para cliente, não tem mais espaço para falar de preço mentiroso, não tem espaço para falar de estoque que não existe, não tem espaço para falar de frete ou falar de entrega que não acontece. E isso tudo vai acontecer pelo livre modelo do acesso. E tem muita coisa que antes do próprio marketplace acontecer ou ele chegar, demorou para evoluir pelo próprio uso da experiência. Eu vou falar um pouco do home e aí de como eu estou levando isso para o mercado de FMC quando eu falo do meu negócio existem vários estudos, isso aqui é um da Nielsen de 2015, que já explicavam um pouco do que tinha aderência como canal digital e do que não tinha aderência como canal digital. Então ele fez uma pesquisa com 6 milhões de consumidores ao redor do mundo para tentar entender o que as pessoas tinham inclinação a comprar já compravam ou não comprariam no digital. E tudo aquilo que não se adaptou, que eles investiram, 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 mas não teve sustentabilidade, lucro e crescimento a médio prazo, era que entregava um valor pontual, emergencial, de resolução perto da necessidade, próxima do momento que a pessoa sentia. Então, tudo aquilo que era congelado, tudo aquilo que era puta, me machuquei, eu não vou entrar em nenhum lugar para pedir, cara, eu vou até lá resolver esse negócio. Tudo aquilo que não tinha esse valor, onde a emergência, onde o cuidado, o estado do produto não fazia uma grande diferença, crescia demais e tinha uma base de sustentação e uma base de lucro quando ia para o digital. É meio prático de imaginar isso. O problema é que se a gente só olhar para esses números ou só olhar para esses produtos olhando para quem eles são, de um jeito de varejo antigo como gôndola ou de um jeito de varejo antigo como shelf, benchmarking, posicionamento e penetração em relação ao basket do meu cliente, sem eu saber quem ele é, a gente fica vendado. Porque eu não sei efetivamente por que o cliente compra aquilo. O que faz esse cara sair da casa dele é o que fazia esse cara sair da casa dele e comprar esse produto. Mais do que isso, o mesmo produto tem segmentações e perfis de clientes muito maiores do que a gente entende. Ou seja, o todinho é um produto para quem? A comunicação que tem que ir na embalagem do todinho é para quem? Quem compra todinho? É a mãe, é o filho, é o pai, é o solteiro, é o casado? Quem é que sabe exatamente quem é o mercado do todinho? Vocês entendem que existe uma diferença e um hiato gigantesco de a gente efetivamente entender quem são as pessoas, por que elas estão comprando e o que o varejo fazia na forma de distribuir e colocando esses produtos olhando para o digital ou para o off só como um canal de venda? O que tem que mudar no digital a primeira instância é essa atividade de página de compra precisa se revitalizar. Vamos lá, galera, quantas pessoas aqui viram que o Google foi processado pela União Europeia? Interessante para caramba, por que isso aconteceu? Ele cortou o acesso do Google Shopping de alguém que antes pagava uma mídia para ele. Quem é o maior competidor de todos os e-commerce do mundo? É o Google. A maior ameaça de todos os e-commerce do mundo é o Google. Por que? Porque enquanto ele não tinha base, não tinha receita, ele precisava crescer, ele precisava se estabilizar, ele fazia dinheiro ranqueando palavras te entregando como serviço, ranqueando palavras te entregando como serviço. Todo mundo olha para a internet e fala, porra, que legal, a gente desmonopolizou a riqueza. Cara, você dividiu, mas você criou novos intermediários. Desculpa, isso é balela. O Uber também é o intermediário. Ele faz com que um cara receba uma coisa diferente e conecta ele num trabalho que ele antes não tinha, de autonomia, de segurança, e leva para as pessoas essa confiança. Mas ele, em si, é o intermediário. Ele pode ter modelos de negócio totalmente diferentes, mas ele é mais do mesmo no ambiente digital. E para fazer isso, o Google não precisa do Airbnb. O Google não precisa do Uber. O Google não precisa de nenhum de nós. Ele simplesmente já sabe quando falar isso para as pessoas. Ele só não pode fazer isso porque senão ele vai ser processado pela União Europeia. Sabe por quê? Porque nos últimos dez anos ele tem pego o nosso dinheiro para vender para as pessoas a nossa solução, enquanto ele não tinha sustentação suficiente para vencer essa barreira. Então, qual dos negócios de vocês, por que o Buscapé precisa continuar existindo se eu tenho o Google Shopping, cara? Se o Google Shopping tirar o resultado do Buscapé, acabou o Buscapé. não faz sentido nenhum ele existir. Se tudo que as pessoas vendem, vocês estão trabalhando com Marketplace, por que eu vou me cadastrar no Marketplace de vocês ou no meu e eles vão me cadastrar na Google? Eu já estou no Google. Ele está dentro do mobile, no Android. Ele entendeu a conexão. Só que, por que o IoT virou trend? Por que todo mundo está falando vamos investir em IoT? Tomem cuidado com a mídia e usem isso de maneira inteligente. IoT não é uma necessidade só social, uma necessidade desses grandes caras de tecnologia que já existem garantirem que eles sejam os próximos caras daqui a 20 anos. Ele só vai conseguir fazer isso e não ser processado pela União Europeia, não ser processado por um cliente antigo se ele fizer com que este negócio não dependa da minha busca. Então, eu não preciso mais ir lá buscar um produto e ele vai me apresentar ao Google Shopping. Eu preciso ter um Google Assistant em casa e eu vou passar na frente dele e ele vai falar Ei, está na hora de você pegar um Uber? E aí, nesse modelo de negócio aqui, opa, não era daí que eu recebia de você a União Europeia e fica quietinha. Vocês entendem? A evolução não tem ponto sem nó. Não tem chatbot porque é mais bonito e vamos todo mundo desenvolver. Não tem IoT porque efetivamente a sociedade precisa de conexão. Não. É porque o modelo mais prático de levar a escala do business que eles já têm hoje com os desafios que eles têm hoje sem as amarras dos riscos de ameaçar o elefante fazem com que isso seja o que tem que ser desenvolvido. Então, internet só para comprar, vocês vão perder de todo mundo. Primeiro vai ser o Google. Na hora que ele levar isso para outras escalas de conexão, morreu. Se vocês estiverem desenvolvendo, assim como eu não desenvolvo, o Romi está under construction. Ele é um bebê que roda em alguns países, mas que hoje, como empreendedor, eu olho para ele todos os dias sabendo que ele está errado. E eu comecei fazendo assim. Então, olhar para a internet com a atividade de vou resolver uma compra, se você continuar fazendo isso, não é só loja física, pelos próximos cinco anos, você vai sofrer bastante, cara. Se é isso que o seu negócio faz, se você é um tirador de pedido que depende do Google, de mídia social, e não sei qual que é o PNL no final do dia, você vai sofrer bastante. Você precisa entender como essa experiência se conecta no seu espaço físico, como essa experiência se conecta com a realidade de vida das pessoas. Mais do que isso, vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui também. Hoje, eu quero viajar. Eu tenho Trivago, Decolar, Kayak, Booking, um milhão de opções. Todo mundo me fala que eu posso ter um diferencial diferente em cada um deles, certo? Eu tenho, no Trivago, o hotel é mais legal. No Decolar, o preço XPTO é diferente. No Lá, 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 todos eles, essencialmente, parecem fazer a mesma coisa e serem competidores. Não sei se só para mim ou para vocês também. Mas fato é, eu acabei de voltar da Europa, me reuni com seis varejistas em quatro países. Eu tive que saber qual era a melhor opção. Tive que buscar onde eu ia jantar. Eu tive que pensar em qual era a melhor locomoção para eu fazer de país para país, porque eu não tinha uma sugestão para traçar essa rota. Ninguém sabia o tipo de acomodação que eu já estava acostumado a ficar. Ninguém sabia se eu ia voltar. Ninguém sabia o que eu estou acostumado a comer. E eu continuo sendo o mesmo ser humano. Já tem tudo isso na minha vida digital, cara. Eu só mudei de um lugar para o outro, ninguém usou nenhuma informação, parece que eu saí de planeta. Para que eu tenho que buscar opção, fazer comparação, fazer reserva, preparar? Cara, alguém tem que pensar nisso para mim. Antes de chegar na viagem, eu tenho que ter alguém aqui, que já me conheça, já saiba o meu perfil, sabe onde eu fico, sabe o que eu faço, que saiba o que aquele consumo tem de relação comigo na minha vida. Antes de eu chegar nesse cara, eu preciso ter alguém que faça isso para mim. Eu preciso de alguém que crie fidelidade sobre esse consumo pelo meu ponto de necessidade. E isso vai ficar cada vez mais rico. Então, quando você quiser viajar, tudo bem. Isso é, você sempre viaja negócio ou viaja passeio? Tem alguma programação ao ano? Tem algum jeito que você prefere pagar? Todo mês, trimestralmente? Pô, tem datas específicas que você quer que eu reserve? Você gostaria de traçar um planinho no mundo para negócio, para pessoal? Transforma isso em uma experiência. Vai fatiando esse modelo, mas conecta com a pessoa e cria um laço disso, uma linha do tempo, para que esse consumo não acabe. É uma vida digital. Se um dia o chatbot vai agir como ser humano, primeiro a gente tem que estar identificado nessa vida, senão ele não vai fazer nada para nós. Se nós vamos construir o AI, o AI não tem que ser um dado avaliado depois da experiência. Ele tem que fazer parte da experiência. Então, a mudança para tudo isso acontecer tem que partir de olhar para a tecnologia e para a relação com o ser humano antes do produto, antes do consumo. Aqui é um pouquinho do resumo. Eu vou falar agora do Romy. não sei o quanto vocês conhecem o Home Refill e a companhia que eu montei. Deixa eu passar. Pode passar para mim, por favor. Pode passar de novo. A gente parou para olhar e a minha cabeça foi muito voltada ao princípio do consumo do ser humano. Eu sou empreendedor há 10 anos, sou um cara sortudo para caramba, porque me esforcei, mas não me formei, fui muito mais pela luta do que por buscar a teoria antes disso. então o Papai do Céu me abençoou demais na minha vida, mesmo sendo muito novo. E eu tenho a sorte de cumprir isso como uma missão. Depois que algumas coisinhas aconteceram, eu quis acordar e fazer alguma coisa efetivamente diferente na minha vida, ou seja, porra, eu quero poder fazer uma coisa que eu fale com o ser humano, que eu efetivamente consiga ouvir a opinião de todos vocês, falar isso aqui é uma merda, isso aqui é legal, isso que você fez faz sentido, isso que você fez não faz. Eu queria poder criar uma tese, usar meu cérebro para poder ouvir o maior número de pessoas que eu pudesse e levar isso para um grau de relação de conectividade através da tecnologia. Esse era meu sonho. E, por algumas nuances de destino, o varejo sempre esteve perto da minha vida. Então, na primeira companhia, depois da venda, lá na produtora, como marketing. E o que eu acabei percebendo é que existia um modelo, principalmente daquilo que era essencial, que tinha se desconectado completamente da demanda do ser humano. Ou seja, eu conheço muito o Martins, o Martinszinho, o Seu Alair, o Juscelino, o pessoal do grupo do Martins, tenho vários amigos que são varejistas e quando eu falo com eles e vejo por que ele começou o negócio, me dá tesão, desculpa a palavra, mas me dá orgulho de ver brasileiro assim. O cara queria distribuir, queria fazer o produto A chegar no ponto B, essa era a luta dele, empreendedor de verdade, não é esse negócio que a gente vê sujo na mídia de cara que está fazendo deal com política. E isso se perdeu, você entra nos corredores da empresa dele, e você não vê mais ninguém falando a mesma língua. Você não vê mais isso no sonho de ninguém, ninguém mais vive ali falando eu vou distribuir, é isso que eu vou fazer, a linguagem virou, eu preciso ganhar tanto de imagem, a Unilever não me faz isso, eu vou bater nela, ou não sei o que, virou um jogo onde o sentido de atendimento social, que é a base do empreendedorismo, sumiu, que é o que existia na cabeça daquele homem. E quando você fala de varejo, qualquer ser humano compra por dois motivos um produto, ou você compra porque você precisa, ou você compra porque você gosta, por prazer. Vamos olhar para o lado de impacto, ou seja, se você precisa, eu também preciso. Tem alguém aqui que pode ficar saindo do banheiro? Tem alguém aqui que pode andar pelado todos os dias sem ser preso? Tem alguém aqui que pode não alimentar o próprio filho? Não dá, se tiver cachorro ele precisa comer, se tiver um filho ele precisa comer, você não pode andar pelado, você precisa tomar, é que nem água e energia elétrica. Necessidade não é opção, é obrigação. O valor da necessidade é não faltar. Essa é a proposta de valor. Como é que eu posso colocar tecnologia para fazer essa proposta de valor ficar efetivamente mais inteligente para as pessoas? Foi isso que passou pela minha cabeça para eu fazer o home review funcionar. Fora a tese de equilíbrio, fora a tese de como ele funciona como um negócio, o que ele tem é entregar o valor correto para as pessoas daquilo que elas compram. Inevitavelmente, ele é melhor em todos os aspectos. Tem o preço, tem a comodidade, tem o valor da indústria, tem a cadeia de equilíbrio, tem o não desperdício, tem o modelo da embalagem, mas ele é verdadeiro porque ele entrega para as pessoas o que as pessoas precisam. Ele não impulsiona, ele não força, ele faz o contrário. Se você errar dentro do home review, a nossa missão é simplificar a sua rotina de compras. É isso que a gente faz. A gente simplifica a sua rotina de compra essencial. Só que se você criar, entrar lá no home review, fazer uma compra e você errar, você sentir falta no meio do caminho, o que a gente fala e o que eu falo para o meu atendimento é do caralho, é isso que você precisa falar para as pessoas. Essa é a mudança de comportamento, a experiência, ela está evoluindo. Só que agora, você vai ter um pensamento do tipo, quanto eu preciso? Pô, acabou, eu pedi cinco. Estou sentindo falta antes do meu próximo refil. Quanto eu realmente preciso? De quanto em quanto tempo? Quanto eu quero gastar? Eu quero gastar 300 reais, quero gastar 200 reais, eu quero tudo isso. Faz sentido eu comprar 300 leites? Faz sentido eu comprar 55 mil energéticos? Faz sentido. Essa é a mudança. A mudança hoje que acontece com o que a gente fez é uma mudança que depende das pessoas, ela faz as pessoas se conscientizarem. Se você errar, levanta a mão e dá graças a Deus, porque pensa, e aí, o que você quer? É a sua vida, cara. Você não está comprando isso porque é legal. Você está comprando porque não faz sentido faltar água em casa. Esse é o valor. Não faz sentido, eu não posso andar pelado, eu preciso desse produto. Então, e essa cabeça muda a proposta de valor que o varejo sempre conheceu. Sabe o que isso se transformou? Hoje, numa guerra de preço. Hoje, o único incentivo que a gente tem para comprar esse tipo de produto é a promoção. É o Pague 2, leve 3. Por que um produto, eu devo imaginar o Homero Rodrigues, lá na época que ele fundou o Buscapé com todas as lojas querendo bater nele? Mas, por que um produto que é do mesmo fabricante com todo o acesso à internet que a gente tem, num ponto A custa X e num ponto B custa X mais 30 e num ponto C custa X menos 10? Assim, estão chamando vocês e eu de idiota. Não faz sentido nenhum. Se eu estivesse na época das cavernas ou há 20 anos atrás onde ninguém consegue enxergar o que está acontecendo, eu ia acreditar que realmente aquele negócio é porque, puta, ninguém compra Omo nos jardins ou ninguém compra Omo na Zona Leste ou ninguém compra Omo na Zona Norte e a Unilever está querendo fazer isso começar a existir. Não é isso, cara. Todo mundo aqui já compra esse tipo de produto. Todo mundo aqui já tem acesso. O valor já não é mais chegar até lá. É ficar inteligente. É resolver de uma forma melhor, mais cômoda. A economia de uma forma equilibrada. Puta, legal. E o que eu faço com isso? Hoje, a gente criou uma opção para que as pessoas vejam essa dispensa e vejam esse negócio com o valor correto. Se o valor para você não pode faltar, o refil é a forma mais inteligente de fazer esse tipo de compra. Você pode escolher fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer um refil por folha, pode fazer um refil por N caras que fazem a mesma coisa, mas ele é o jeito mais inteligente. Seja num caderninho, seja no home refil, o jeito mais inteligente de controlar esse tipo de compra é assim. Isso que o economista fala há 10 anos. A gente só colocou no ambiente digital. E o que isso se reflete em termos de negócio, em termos de experiência, são coisas verdadeiramente melhores em todos os sentidos. Ou seja, pode passar para mim, por favor? Como experiência. Pode passar de novo. Pode passar que o meu botão aqui está. Pode ir até o final. Mais um. Mais um. Aí. O que a gente propõe? Atual, futuro. E quando eu falo de futuro aqui, é o futuro também do home refil. Não é só o que a gente tem hoje no ar. Promoção, pontual, venda completa, menos e mais. Eu acredito friamente que a experiência digital para o nosso mercado de carrinho. Quando você estiver falando desse tipo de produto essencial, menos, mais, quantidade. Enquanto isso existir, esse negócio nunca vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com o produto. Isso é bobo. Se eu estou tendo que pensar e olhar para isso sozinho, a tecnologia não está me ajudando em nada. Porque isso tem uma relação com a minha vida de fidelidade. se eu tiver que ficar controlando essa relação sozinho, se a minha compra for por emoção, se o meu instinto for só pelo que falta e pelo que eu quero comprar agora, isso nunca vai mudar. Isso nunca vai transformar a realidade de conectividade na melhor opção para as pessoas comprarem. O que isso deveria ser é quem você é e por quê. Como isso afeta a sua casa e o seu comportamento. E que coisas legais você pode conhecer sobre isso que você está comprando que você não sabe, mas que eu conheço e penso para você. Então eu sei se o Todinho vai falar com uma criança ou se o Todinho é para falar com um adulto ou se o Todinho é para falar com um adolescente. E o porquê o detergente pode ser usado para limpar o sofá de um jeito tão inteligente quanto um vinagre e as pessoas não sabem. E que produtos que estão na casa dele que de repente estão suspensos porque estão sobrando podem servir para funções que ele não imaginava. Então como usar essa vida e essa experiência que está dentro de casa de um jeito para gerar valor para as pessoas? Isso tudo antes de comprar. Antes do cara testar o home refill. É isso que eu quero construir como experiência para as pessoas. Não tem nada a ver com o e-commerce que a gente está vendo nem com o que vocês veem do home refill hoje. O pós-compra já tem algumas semelhanças. Depois dessa compra hoje é email marketing push plano de fidelidade promoção venda completa e o tal do menos e mais. O que eu acredito que faça sentido e o que eu vejo é que quem tem essa mesma consciência essa mesma cabeça são os maiores caras de tecnologia do mundo é que tudo isso precisa se transformar num jeito assistencial de servir as pessoas. Então essa interface precisa representar um amigo um companheiro alguém que viva alguém que pense alguém que te escute alguém que converse com você. Então pós-compra você ganhou um trabalhador pra você no conceito digital. Como é que eu vou gerenciar isso de um jeito inteligente? Todo mundo fala de AI, né? A gente escreveu alguns algoritmos específicos dentro do home que usam Pearson McKin's Camins próprio Mahout que a outra pessoa que fez a palestra citou alguns modelinhos de arquitetura a gente moldou alguns algoritmos matemáticos pra criar uma regra específica de perfeição de quando falar com as pessoas. Então é o seguinte eu tenho dois jeitos de propor pra que todo mundo resolva as compras essenciais de casa e a loja física tem que existir anyway. Uma é vai na sua dispensa e conta. Beleza? A outra é eu saber te perguntar no momento certo desse produto. Então pra que que é imagina que você tem um período de reposição é o tal do refil lembra? Listinha o jeito mais inteligente de comprar o que é essencial legal se isso um dia vai precisar de novo porque é essencial porque eu não compro porque eu quero eu compro porque eu preciso de quanto e quanto tempo isso vai existir? Hipótese 30 dias 60 dias se eu compro 50 cervejas pra 30 dias independente se eu tomo cerveja só de quarta só de sexta só de 10 em 10 dias só de 15 em 15 dias quando tem que tá na metade tem que tá na metade ponto se dura 30 dias eu peço 50 cervejas quando o produto deveria estar na metade deveria estar na metade ponto esquece se não tiver já tem alguma coisa errada é indiferente se o momento do consumo é controlado por um esporte ou se ele é linear separado ao longo do período ele tem uma estatística que é voltada a reabastecimento porque se você não compra isso uma vez só ninguém tem a opção do mês que vem de não comprar papel higiênico de novo ninguém tem a opção de não comprar esses produtos de novo então brother amigas o que você tá sentindo vai sobrar vai faltar tá tudo certo se eu souber quando te perguntar isso e for inteligente e a minha troca for pedir um sentimento eu não preciso que você abra a geladeira abra a dispensa e conte nada só responde aí a conclusão do AI não vai ser nada perto de um chute sabe o que ela vai fazer ela vai perfeitamente garantir que de acordo com o seu último período de consumo sobe um pouquinho mas não falte nada esse é o valor do essencial certo é não faltar é matematicamente perfeito e possível com a base de experiência que você tem no último mês criar uma sugestão que garanta que sobre um pouquinho mas que não vai faltar não é esse o valor do essencial na hora que essa experiência estiver viva com as pessoas é inevitável o preço do refil ser mais barato que o preço de qualquer lugar mas primeiro vamos entregar a experiência a proposta de valor para as pessoas que realmente precisam disso e estão trabalhando todos os dias e tem tempo dedicado a isso é isso que a gestão que a relação que o home e refil tem que fazer com os seres humanos e é isso que a gente está construindo hoje dentro do home você já tem opções para ver o seu refil de uma maneira bem diferente que você vê no mercado e você tem conceitos que a gente criou que hoje também tem outras pessoas que copiaram que é super legal by the way que envolvem um termo de sobra então lá no home refil quando você faz uma compra você vê o gráfico de onde você gasta dinheiro na sua casa e quanto ele pesa no seu orçamento se começou a sobrar você tem o tal do suspende então ao invés de remover ao invés de ter que pensar em tudo isso antes e se eu quiser alguma recomendação ele pode me dar eu vou lá e falo ó para esse suspensão significa está sobrando esse está sobrando existe em data e existe em produto o que a gente está fazendo a partir de agora é levando essas estatísticas para toda e qualquer relação de comunicação com o usuário com modelos matemáticos do quando falar do que entender do que propor e com uma experiência de interface que una todos os grandes benchmarks do mundo o snapchat o insta o whats com coisas que a gente já está acostumado para fazer com que essa troca se transforme em algo natural então é criar um modelo de status de entendimento de percepção de proporção sem ninguém precisar contar nada é isso que a gente está fazendo hoje o que ele faz quanto você gasta seu orçamento se tiver sobrando você suspende e ele cria uma referência de aviso esse é o home agora o que eu estou falando de futuro não é o modelo da relação é o que eu também estou construindo o que a gente vai fazer é bem mais do que isso o home é um menininho a gente completa um ano de vendas no dia 20 de outubro de 2017 a gente tem dois anos e meio de operação e liberou todos os bairros da cidade de São Paulo no dia 20 de outubro de 2017 então como negócio o que que esse um ano trouxeram para nós pode passar pode passar a diferença básica entre o home e um varejo convencional como um negócio é que a gente não chuta o estoque e não depende de impulso basicamente o home refil não é um e-commerce que quanto mais cresce mais o rumbo aumenta eu falo que o Joaquim Ribeiro estava lá no Shoptime quanto mais ele crescia mais a conta diminuía e eu vejo isso em 99.9 dos pontos com os do mundo o home é o contrário a gente paga o segundo refil ou o primeiro refil depois de receber o segundo a gente roda com capital 100% negativo então se a gente fatura 2 milhões sobra 2 milhões e 100 no caixa essa é a tese financeira que está por trás do home refil ele é montado para ser mais inteligente para as pessoas e verdadeiramente ele é mais inteligente como negócio então o que a gente conduz como experiência não só é verdade para as pessoas e surge pensando nisso mas como um business a gente tem 75% de todo o estoque entre e sai do CD em 4 dias essa é a estatística média do home refil e tem algumas nuances que são até melhores do que isso e 10% é o que sobra de lucro líquido em uma operação que vende os mesmos produtos que a P&G e a Unilever levam para os outros lugares e a gente às vezes paga mais caro só que a gente leva essa eficiência no frete e no preço médio para as pessoas terem uma economia diferente e pensarem na relação que elas têm de compra o que eu preciso e o que isso faz sentido para mim o valor se o preço for muito diferente galera estão chamando a gente de burro o valor é não faltar eu não estou comprando isso porque é bonito porque eu entrei na loja e achei maravilhoso eu preciso comprar mas que vem de novo a gente precisa sair dessa ótica da nuvem e das águas que levam o ser humano a não pensar o que a gente precisa precisa ter um valor de gestão de alguém que pense por nós então como business o que a gente gera de número é quatro vezes três vezes e pouquinho que um varejo tradicional gera então se o home fatura X para o varejo tradicional conseguir deixar ao longo do período o mesmo dinheiro em caixa ele precisa faturar 4X esse é o reflexo a gente nunca vai ser uma empresa tão grande com os números de varejo como eles são só que a gente vai ter muito mais caixa e vai ser muito melhor para a sociedade com preço muito mais competitivo sem precisar ficar fazendo as pessoas comprarem o que elas não precisam é isso que a gente construiu como número para contar um pouquinho são 2.5 anos de fundação 1.8 anos de desenvolvimento de tecnologia e back office meu background é tecnológico e é isso que eu efetivamente amo menos de um ano de venda a gente completa um ano de vendas em outubro desse ano a gente tem 8, 9 mil pedidos ao mês com algumas sazonalidades o nosso país não sei como é que está para vocês mas está bem difícil a gente tem um número de gente que muda de país muito grande ao mês é bem complicado operar no Brasil mas a gente conquistou isso aí aqui no nosso país mais do que isso eu tomei a decisão de já fazer um plano de internacionalização então a gente tem pelo menos 40 países para atingir nos próximos 4 anos a gente fechou uma sociedade com um grupo muito forte internacional que está que se relaciona também com algumas indústrias e hoje a gente opera em 11 países então Dubai Abu Dhabi Oman a gente parou um pouquinho no Iêmen mas Arábia Saudita o mesmo business que está no Brasil já funciona lá também e a gente deve ir esse ano para South Africa North Africa e Índia e para deixar um pouco mais de gostinho já está bem desatualizado toca o play aí DJ um pouquinho do que é o novo de como o home vai se comportar e vai falar com as pessoas está bem desatualizado já mas já é um sinal já é uma demonstração do que ele vai fazer antes de qualquer compra antes de qualquer modelo isso não vai ser através do Face não vai ser através do modelo diferente vai ser através de uma experiência desenhada para se comunicar em todos os momentos como um trabalhador digital para os seres humanos pautada em fidelidade pode passar aqui é um pouquinho do que isso vai virar então nada que vai ser vendido no home review não vai ter uma recomendação específica do quanto você deveria consumir então tudo que estiver lá ele vai te falar ei acho que está fora da média acho que vai sobrar se você pedir tudo isso ou acho que vai faltar se você pedir tudo isso e você sempre vai poder estipular um orçamento e uma mudança para que ele pense e ele atue sozinho dentro do que você quer então isso não tem valor isso não tem valor isso tem valor se você estiver determinando um número ele vai seguir a sua orientação vai pensar e vai trabalhar para você então tudo que você vê de produto não vai ser uma quantidade que você tem que pensar sozinho é uma quantidade que ele vai pensar e vai trabalhar para evitar faltar e sobrar demais a sua casa tudo isso envolvido num modelo de experiência onde a comunicação e o formato de troca vão ser feitos através do sentimento e essa parte que é a mais completa isso aqui está bem desatualizado também a gente lança até o final de agosto vocês vão gostar bastante eu espero é bem diferente de tudo que vocês já viram em relação ao varejo tenho certeza absoluta mas a troca por sentimento é uma coisa bem especial o sentimento parece de um videogame bem diferente vocês vão gostar e é isso uma outra coisa que a gente lança esse ano também com a mesma turma da Poli Paulinho Cruz do Thunder Rats do pessoal de robótica a gente está terminando o nosso hardware e a gente também vai lançar um assistente assim como o Alexa assim como o Google ainda esse ano e o que a gente faz como assistente é especificamente monitorar o estoque da sua casa através do sentimento ele não acorda para fazer canção de Ninara ele não vai chamar um Uber ele vai falar com quem estiver na sua casa de um jeito inteligente por presença distância e calor para poder gerenciar o seu refil galera era isso que eu tinha para falar espero que tenha conseguido demonstrar um pouco de futuro um pouco do que está na minha cabeça e espero que todos vocês trabalhem na direção correta tentei contribuir com o que eu acredito ninguém é obrigado a seguir ou não é muito mais do que eu vivi para que vocês tenham sucesso e vocês atinjam os seus mercados seja no mesmo que a gente seja no mercado diferente acho que o importante é primeiro nosso país ter exemplo de pessoas que façam certo que criem e que levem para a sociedade que a gente não é um país de tupiniquim só que não é um lugar que vai querer ser subdesenvolvido para sempre a gente quer fazer quer elevar a diferença e tem capacidade para isso e que vocês consigam na vida de vocês levar isso para o negócio onde vocês estão e criar o futuro não seguir o futuro é isso obrigado Gui tchau 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 tchau